Antes mesmo de completar três anos, o príncipe George realizou o sonho de milhares de crianças ao assumir nesta sexta-feira os comandos de um avião de caça. O príncipe William ajudou o filho a se sentar no cockpit de um jato da equipe acrobática da Força Aérea Real durante um show aéreo no sudoeste da Inglaterra. Com proteção para os ouvidos, George, que completa três anos de idade em 22 de julho, também embarcou em um helicóptero Skirrell acompanhado por sua mãe Kate. O príncipe William conhece bem o helicóptero. Foi neste aparelho que ele conseguiu sua licença de piloto, trabalho que exerce parcialmente em um serviço de ambulância aérea. Um tenente que acompanhou a aventura afirmou que o príncipe George ficou impressionado com o ruído da aeronave.